No ano, hoje vamos para a nossa aula de ciências. Vamos fazer das páginas 132 até a 135. Nós entramos no tema água e seus estados físicos, né? A gente já começou a falar semana passada, teve experiência lá, né? Que fervia água, coloquei, usei gelo e usei a água líquida aquela com a água quente e o gelo em cima, teve o vapor e criou gotículas de água, certo? Agora eu vou passar um vídeo que é falar das fases, das mudanças de estado físico, para depois vocês fazerem os exercícios com tranquilidade, tá bom? Vamos ver o vídeo. Smile and Learn Vai ficar pronto rapidinho! Ei! Olá! Estou preparando mais picolés para vender. Ficaram tão bons que já estão acabando. Estes já estão prontos, tá vendo? Quando eles esfriaram no congelador, eles solidificaram. Você sabe o que é a solidificação? É uma das mudanças de estado da matéria. Não se preocupe que eu vou te explicar. Como você já sabe, a matéria pode estar em três estados. Sólido, líquido e gasoso. As mudanças de estado acontecem quando a matéria esquenta ou esfria. Quando esquentamos a matéria em estado sólido e ela passa para o estado líquido, o processo se chama fusão. Quando esquentamos a matéria em estado líquido e ela passa para o estado gasoso, o processo se chama vaporização. Estes processos também podem acontecer ao contrário, ou seja, se ao invés de esquentar, esfriamos a matéria. Quando esfriamos a matéria em estado gasoso e ela passa para o estado líquido, o processo se chama condensação. Quando esfriamos muito a matéria em estado líquido e ela passa para o estado sólido, o processo se chama solidificação. Ah, não! Os picolões derreteram! Como eu sou distraída! Você se lembra como se chama a mudança do estado sólido para o estado líquido? Fusão! A mudança do estado sólido para o estado líquido se chama fusão. Quando a temperatura de um sólido aumenta, as partículas que compõem a matéria começam a se separar e podem se mover com mais facilidade. Tá vendo? Quando esquentamos o líquido, ele vira gás. Você se lembra como se chamava este processo? A mudança do estado líquido para o gasoso se chama vaporização. Quando esquentamos um líquido, as partículas que compõem a matéria se separam ainda mais umas das outras e podem se mover livremente pelo espaço. E se eu fechar esta panela? O vapor, quando toca a tampa, esfria e passa do estado gasoso para o estado líquido. Você se lembra como se chama este processo? Eu já contei pra você antes. A mudança do estado gasoso para o estado líquido se chama condensação. Quando um gás esfria, as partículas da matéria começam a se juntar umas com as outras e se movem mais devagar, até que a matéria passa a ser líquida. Acho que os picolés que eu coloquei para congelar já devem estar prontos. Sim, eu coloquei uma forma com líquido no congelador e depois de um tempo está sólido. A mudança do estado líquido para o sólido se chama... Vamos lá! Você sabe! Se chama solidificação. Na solidificação, as partículas da matéria ficam bem juntinhas. Por isso não podem se mover muito. E estas são as mudanças de estado da matéria. Vamos revisar? Quando esquentamos a matéria em estado sólido e ela muda para o estado líquido, o processo se chama fusão. Quando esquentamos a matéria em estado líquido e ela muda para o estado gasoso, o processo se chama vaporização. Estes processos também acontecem ao contrário. Ou seja, se ao invés de esquentar, esfriamos a matéria. Quando esfriamos a matéria em estado gasoso e ela passa para o estado líquido, o processo se chama condensação. Quando esfriamos muito a matéria em estado líquido, ela vai passar para o estado sólido. Este processo se chama solidificação. Bom, agora você já conhece as mudanças de estado da matéria. Eu tenho que ir embora para atender as pessoas. Tchau! Bem interessante, né, pessoal? E ficou bem claro as mudanças e os nomes dados, as mudanças nos estados físicos da água, né? Ficou bem claro isso. Achei bem legal esses vídeos. Se repetiu, fica bem fixo na mente. Aí a gente começou lá, né, falando que tem um estado líquido, sólido, líquido e gasoso. E as mudanças de estado físico que a gente viu aí, bem claro no vídeo. É legal quando eu acho esses vídeos, porque pra mim funciona muito bem. Quando eu vejo um vídeo, as coisas ficam bem mais claras na mente, né, do que só ler o texto no livro. Eu acho bem legal quando eu acho um vídeo, assim, relacionado direitinho ao conteúdo. Aí tem essa imagem, só que aqui no livro está ao contrário, né? O vermelho é a parte quente e o azul que está em cima é a parte fria. Lá no vídeo era ao contrário, né? O frio era embaixo e o quente em cima. Aí tá falando ainda, né, mostrando os exemplos lá, ó, o que a gente fez a semana passada, né? Depois a água quente tampou, aí ela vira as gotinhas de água, né, condensando. Que fala, né, condensação. Ok? Aí tem lá. Começa os exercícios. Na página 134 e 135. Observe a história em quadrinhos e a seguir responda as questões. Vai ser oral. Então, na hora do zoom, a gente responde as questões. Só que prestem atenção no quadrinho, tá? Pra depois entender direitinho porque tem as mudanças de estado físico aí na história em quadrinhos. E tinha que ser com o Cascão, né, falando de água. Coitado. É o sofrimento dele. Próxima atividade, numere as frases de acordo com a ordem dos acontecimentos da mesma história em quadrinhos ainda, tá? Coloca 1, 2, 3 e 4, onde for de acordo com o que vai acontecendo na história. Opa, volta. Na 2, com base na imagem abaixo, que lata de suco deve estar mais gelada? E como que a gente sabe disso? Dá pra gente perceber, né? E é gostoso, né? O suco, o refrigerante geladinho. 3, preenche o esquema abaixo com os nomes dos estados físicos da matéria e suas transformações. Tá bom? Tem lá. 1, 2, 3, 4. Coloca os nomes ali na linha. Um nome em cada linha, tá? De acordo com o estado físico que ela está, que se apresenta. Suponha que você tenha esquecido um pote de sorvete fora da geladeira por horas, em um dia quente. Em que estado estará o sorvete? E que mudança foi essa que ocorreu? Ok? Depois do vídeo fica tudo bem claro, né? Por hoje é só. Bem legal essa aula, né? Eu acho muito legal, bem interessante. Beijos, até a próxima. Beijos, até a próxima.